Fala AppDev, aqui é o Seus Kitamura e eu quero anunciar que já somos mais de mil AppDevs aqui no canal Então se você quiser aprender a programar e aprender a desenvolver Skills para a Alexa Então continue acompanhando o canal, compartilha aí os vídeos com os seus amigos que também se interessam por desenvolvimento de Skills E vamos aí criar a comunidade mais forte de desenvolvimento de Skills que a internet já viu Legal? Então fico por aqui, muito obrigado aí pela sua inscrição Fica ligado no canal que vem muita novidade aí para esse ano de 2021 E te vejo na próxima